E o Moro, que condenou o Lula a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Gente, tô me tremendo toda de emoção. Agora lógico que ele vai recorrer, mas podia recorrer. E o Moro, que condenou o Lula a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Gente, tô me tremendo toda de emoção. Agora lógico que ele vai recorrer, mas podia recorrer.